Boa tarde meus inscritos, boa tarde galera, boa tarde galera abençoada Galera, hoje eu vou ali levar um presente ali pra uma pessoa Pessoa muito especial, sabe? Aí ó, já dá pra você ver que é especial, né? Bora ver o que que tem dentro aí, ó Deu pra ver, né? Ó galera, o que que tem dentro aí? Presentinho aqui Da Boticário Pois é galera, gente especial Tem que usar coisa especial, né galera? Então, família Aqui é da Boticário, que é o É o creme do Lilia Muito, muito bom galera, ó Os perfumes creme do Lilia Aí eu tô indo ali Mas tô indo de a pé mesmo Porque Vendi a motinha Agora toda coisa tem que ir no pezão, né galera? Ó galera Galera, esse terreninho aí é meu Esse terreninho do muro aí, ó Nessa casa aí Fazer uma casa aí no futuro Deus quiser Pois é galera, que Deus abençoe vocês Só um vídeozinho mesmo aqui pra Agradecer galera Muito obrigado por assistir meus vídeos Que Deus abençoe vocês E vamos lá ver o que que ela vai achar do presente, né? Torce por mim aí galera, ó Torce por mim aí que Fé em Deus ela vai gostar do presente Bom, quem que não gosta, né? Do creme do Lilia É assim mesmo Torce por mim aí que eu vou precisar Da torcida de vocês Inscreve no canal aí Deixa o like Deus abençoe Olha aí galera, ó Partiu o presente Falou galera Um abraço Que Deus abençoe vocês Torce por mim aí galera Que Deus Abençoe vocês E vocês torce por mim aí Que vai dar tudo certo, viu? O presente sempre é bem-vindo, né galera? Falou pessoal Boa tarde Que Deus abençoe vocês Beleza